Boa noite a todos e a todas. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui no terceiro Colóquio Uruguaio de História do Esporte e da Educação Física. Está sendo uma experiência bem interessante. Para fazer a minha fala hoje eu acabei estudando bastante sobre historiografia do esporte e da Educação Física no Uruguai e vejo hoje assistindo jovens pesquisadores apresentando seus trabalhos que o campo historiográfico do esporte e da Educação Física no Uruguai vem crescendo, vem ampliando seus olhares, suas perspectivas, saindo de determinadas temáticas por exemplo, como o Instituto ISEF ou a Comissão Nacional de Educação Física e ampliando seus olhares. Hoje teve um vasto conjunto de trabalhos desde a temática da cultura física, passando pelas águas e a discussão de gênero e sexualidade que foram muito interessantes mostrando que jovens pesquisadores podem inserir Uruguai no debate historiográfico sul-americano bem como o que acontece de melhor na Europa e nos Estados Unidos. Então está sendo muito interessante viver essa experiência e agradeço demais poder estar aqui com vocês.